Fala, Dropshippers! Você sabia que apresentar o valor do seu produto parcelado aumenta consideravelmente a sua taxa de conversão? E isso porque, por exemplo, 10 vezes de 45 é um valor muito mais acessível do que 450 reais. Além de passar muito mais credibilidade ao seu cliente. E isso é possível com o aplicativo Parcelamento Installments. E você tem uma semana inteira de teste gratuitamente, ou seja, não tem motivos para você não testar. E o link está aqui na descrição. Sobre o mercado, você acha que é um mercado que vai continuar crescendo muito? Vai dar uma estagnada? É bom a gente falar disso porque o pessoal vê muito disso na internet, no mundo. Mas fala que está saturado, não está legal. O que você pode falar disso aí, cara? Zero saturado. Todos os dias chegam novas pessoas que nunca compraram online e estão comprando. Essencialmente no e-commerce ali, né? A galera que está ficando mais em casa, então acaba comprando mais através de e-commerce. Mas eu acho, essencialmente ali, acho, não tenho certeza, que se você hoje depende só do Facebook, seus dias estão contados, tá? Eu falo isso com... Ele está batendo na tecla mesmo do Facebook, né? Com muita certeza porque as métricas do Facebook estão muito caras. Estão ficando cada vez mais caras. Eu vejo amigos reclamando de CPC de um real. E eu pagando meus CPC de 10, 15 centavos no Google, tranquilo. Saca? Se você fosse começar hoje, como que você ia começar, cara? Qual o primeiro passo ali para você errar menos, hein? Definitivamente eu não começaria no Facebook, saca? Eu acho que, pô, no Google você vai encontrar métricas muito baratas e vai continuar conseguindo escala ali. Então, se eu fosse começar hoje, eu começaria com o Google Ads. Aprovaria. O Google você gasta quanto lá? Inicial? Puta, de orçamento de campanha? Todas as minhas campanhas eu começo com 30 ou 40 reais. Praticamente todas. Você vai começar com bem pouco, então. É, todas as campanhas. E isso para todas as campanhas mesmo, que eu subo até hoje, é 30 ou 40 reais. Então, hoje eu começaria, apesar de ser um papo clichê, com a campanha de shop padrão, rede de pesquisa. Só que shop padrão com todos os produtos mesmo, né? Orçamento baixo, 30 reais, enfim. Faria um SEO bem trabalhado em todos os produtos, título, copy, URL. Só que se eu tivesse outros produtos validados em outras plataformas, eu já testaria display e tráfego frio de cara, saca? Isso aí eu estou falando para você. Se você nunca começou no dropshipping, começaria com uma campanha de shop padrão e uma rede de pesquisa para o seu nome da loja. Então, ali você vai botar shop padrão em todos os seus produtos, né? E a rede de pesquisa, você vai colocar os termos de pesquisa da sua loja. Vou botar a sua loja, sei lá, ofertas essenciais. Me desculpa se tiver alguma loja aí com esse nome. Mas se a sua loja chama ofertas essenciais, você vai botar lá, de termos de pesquisa nessa campanha, ofertas essenciais, essenciais ofertas, você vai colocar como o seu cliente pesquisaria a sua loja, né? E se eventualmente tivesse outros produtos validados em Tabula, Facebook, TikTok, eu procuraria também testar eles nessa plataforma, saca? Tipo, testar no display, testar no discovery, já testar para tráfego frio. Igualzinho. A gente faz os testes para Facebook, só que com métricas muito mais baratas, às vezes 10 vezes mais baratas. Entendi. E hoje, você está buscando conhecimento aonde, cara? Eu mesmo testando minhas campanhas, né? Eu vou desenvolvendo ali, 5 minutos sentado ali, eu desembolo um outro tipo de campanha. Então, às vezes também, hoje eu já tenho gerente dentro do Google, então tenho gerente de Growth da minha conta, então o cara vai lá, ele me dá algumas dicas também, algumas sacadas para evoluir minha conta. Você busca na gringa, vê podcast, vê vídeo na internet, vê no YouTube? Essencialmente, eu mesmo testando na plataforma, eu gosto de ver conteúdo gringo também, acho legal, mas essencialmente eu testando ali e essas heads que vão dando aí do cara do Growth do Google. Para quem está vendo a gente agora, a gente sempre fala isso nos podcasts, que é legal de ouvir de quem já chegou lá, quem está com sucesso. Se você fosse dar uma dica para quem está assistindo a gente agora, que está lá no fundo do poço, está preocupado, não está vendendo, está sem grana, está quebrado, está com muita dificuldade, o que você poderia falar para essa pessoa, cara? Essencialmente, não desisti, saca? Eu fui acertar meu primeiro produto no 17º teste. Já não tinha apoio direito da minha família, que nem eu disse, só minha mãe me apoiava e, obviamente, eu depositava fé em mim mesmo. Então, não desiste, tá? Foi no 17º produto que eu, de fato, mudei meu jogo. Então, não desiste disso. Busca bastante informação. Se for para virar madrugadas e noite, para dar certo o seu sonho, vai virar madrugadas em claro. Então, poxa, de verdade, não desiste e pode ter certeza que você vai dar certo e uma hora vai dar bom. E o que te motiva hoje? Hoje o que me motiva? Minha mãe. Acho que, essencialmente, minha mãe. Tudo que eu faço ali é por ela. E, pô, se hoje eu puder dar 1% do orgulho que eu deveria dar para ela, eu já estou muito feliz. E espero que seja assim, né? Continuando dando orgulho para ela. E os faturamentos? Como é que está na loja lá hoje? Está vendo quanto por dia hoje? Nos últimos seis dias ali, a gente conseguiu bater seis em um, né? Cem mil reais de faturamento em um dia. Só o Google Ads. Hoje, sem rodar outra plataforma. Então, é isso, né? O faturamento ali, mês passado, a gente bateu um milhão e duzentos mil reais de faturamento só utilizando o Google Ads. Então, está cada dia melhor. Cada dia você está crescendo mais. Esse mês de Black Friday, a gente está buscando bater dois milhões e meio, três milhões de reais de faturamento só utilizando o Google Ads.